Todo mundo está esperando aquela resposta do Irã a Israel, inclusive falaram que poderia ser dia 12 de agosto, que era o Tishabeave em Israel, aquele 9 do mês de Ave, que Israel é um dia de jejum, uma festa ali, um luto nacional, tal, tal. O fato é que aquela grande resposta do Irã a Israel ainda não aconteceu, apesar que lá em Israel, lá no norte, está tendo bastante confronto entre Israel e aquele grupo lá no Líbano, certo? Aí você fala assim, mas Renato, você não falou de Israel no título nem na capa, você está falando dos Estados Unidos. Exatamente. Então, só para dar o contexto, agentes federais do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos falaram que o Irã tem responsabilidade por um ataque que aconteceu na campanha ali de Donald Trump, pessoal. Então, olha só, um comunicado do FBI, sabe o FBI, aquela polícia de investigação, aquelas que a gente vê nos filmes americanos, o pessoal com aquelas jaquetas, escrito FBI e tal, e um escritório também de Inteligência Nacional e Agência de Segurança Cibernética, três órgãos dos Estados Unidos emitiram um comunicado falando que o Irã fez um ataque cibernético à campanha do Donald Trump. Todo mundo sabe de que lado o Donald Trump está, né? No caso dessa questão de Israel e esses grupos, né? Então, fica comigo até o final, vou ler o comunicado aqui, a tradução aqui na íntegra para você. Deixe aqui o seu arraste, deixe o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos, é grátis, não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça, de verdade, transmitindo o gesto, me ajuda muito mesmo, tá certo? Muito, 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 muito obrigado. Se inscreva no canal, tem bastante conteúdo interessante, são sempre três vídeos por dia, muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito, você me ajuda, recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos, tá certo? Tem três e-books gratuitos de hebraico aqui no meu site, estudodoebraico.com, e se você quiser começar o seu hebraico do zero, primeiro link da descrição. Pessoal, é isso mesmo, enquanto o Irã não faz a resposta a Israel, eles estão fazendo a resposta aos Estados Unidos. Estados Unidos é um dos maiores, se não o maior apoiador de Israel, certo? Olha só, a nota em conjunto do FBI, do escritório do diretor de inteligência nacional e da agência de segurança cibernética e infraestrutura dos Estados Unidos, disse o seguinte, Sobre um parênteses aqui, vocês sabem que a disputa presidencial já está chancelada entre Donald Trump e Kamala Harris, ok? Que inclui as atividades relatadas recentemente para comprometer a campanha do ex-presidente Trump, que a comunidade de inteligência atribui ao Irã. Pessoal, ou seja, a gente sabe que hoje, para um país atingir o outro país, ele não necessariamente precisa ir para lá. Hoje nós temos aí essa questão cibernética. Pessoal, o mundo é a internet. Cadê o seu dinheiro? Onde está o seu dinheiro? Exatamente. Você não tem dinheiro na sua carteira. O seu dinheiro é plástico, o seu dinheiro é digital. O seu dinheiro são números na tela do seu celular, certo? Hoje, todas as empresas trabalham com internet. Hospitais, dados, pessoal, tudo está na internet. Ou seja, os países estão se preparando aí para também se defender nessa questão cibernética. Então o Irã, segundo os Estados Unidos, justamente fez um ataque cibernético contra a campanha de Donald Trump, certo? Isso foi revelado no último dia 10 ali, ó. Então, aconteceu o seguinte. Essa inteligência americana disse que Teheran, a capital do Irã, tentou entrar em contato com pessoas com acesso direto à campanha presidencial de ambos os partidos, tá? O Irã busca semear a discórdia e minar a confiança em nossas instituições democráticas, foi o que denunciou as agências ali, três agências, dessa questão, tá? E não é de hoje que isso acontece, pessoal. Não é de hoje que isso acontece, né? A gente já teve casos de anos atrás... Pessoal, essa campanha presidencial dos Estados Unidos já aconteceu muita coisa. Você viu vários capítulos que estão acontecendo. Muita gente de olho. E, obviamente, isso é um chamariz muito grande para os inimigos ali dos Estados Unidos, certo? Vamos ver o que vai dar dessa questão toda, né? Então, enquanto Israel espera a resposta lá do Irã, o Irã também não está dormindo em relação aos seus outros inimigos, tá? Que, inclusive, os Estados Unidos é um dos inimigos aí do Irã... É... Complicado. E aí, o vice-presidente brasileiro, nem vou falar o nome, você sabe muito bem quem é, vai até o Irã para a posse do novo presidente. É isso. Tem hora que eu fico sem palavras, não consigo, não dá nem para falar, né? Porque é complicado. Bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha disso tudo? Se inscreva aqui no canal. Muita gente... Pessoal, vocês não têm noção do tanto de gente que vê os vídeos aqui, mas não é inscrito. Você me ajuda. Recebe as notificações. Fica sabendo assim que eu posto os vídeos aqui. É de graça. E eu agradeço a todos vocês. Quero bater a meta de 350 mil inscritos. Estamos quase chegando. Quando eu bati 300, eu falei, nossa, 350 está longe. Está nada. Está aí. Já estamos em 330 e poucos aí. Muito obrigado, tá? Se inscreva no canal. Veja aqui o meu curso de hebraico, se você quiser se tornar o meu aluno. Primeiro link da descrição. E te vejo aí no próximo vídeo. Fique na paz. Shalom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.